Depende de vocês, não de mim. E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil da Gerais. Boa noite, amigos da internet. Gente, olha que tema gostoso no programa de hoje. Conversas na varanda, amizade entre vizinhos, casas com quintal e jardim. Em muitos bairros de Belo Horizonte ainda vive-se como no interior, né? O estilo de vida está diminuindo cada vez mais, né? Com o passar do tempo, agora isso significa que estamos perdendo qualidade de vida ou não? É possível viver de uma forma saudável, gostosa, com a urbanização inevitável, né? Com as cidades crescendo verticalmente, como é a vida no seu bairro? Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar com a gente, é um prazer enorme, né? Você, você está aqui em Belo Horizonte, nós estamos falando de Belo Horizonte, que é uma grande cidade, mas você pode falar aí da sua cidade, outro estado, de onde você quiser. Os nossos canais de comunicação estão abertos. É aquela velha história, né? Belo Horizonte perdeu muito a característica da cidade quando ela foi criada, quando ela foi construída. Acho que poucos imóveis ainda existem, eles são fundamentais para a nossa memória, né? Mas vamos falar disso tudo? E eu queria saber muito como é que você está se sentindo, como é que é seu estilo de vida aí onde você mora. O nosso telefone é 32090021, os contatos pela internet estão aí à sua disposição, tá? Não vou falar para a gente não perder tempo, porque nós ficamos aqui na Rede Minas ao vivo até as 8h25, 27h, por aí. Mas desde já você pode ligar o computador, porque a gente fica até as 9h da noite, direto, sem intervalo, aqui na internet. Rede Minas.tv barra BR Gerais, Rede Minas.tv barra BR Gerais, Facebook, a turma do Facebook, né? Facebook.com barra Brasil da Gerais, Facebook.com barra Brasil da Gerais, entra lá, participa das nossas promoções e aproveita para a gente fazer amizade, tá? Mas olha só, vamos assistir agora uma reportagem, porque Belo Horizonte, ela foi projetada para 200 mil habitantes, né? viverem dentro da Avenida do Contouro. A cidade cresceu, extrapolou os limites da Avenida. Uma cidade em jovem, mas que já perdeu boa parte do seu, do patrimônio arquitetônico, né? Olha só. O hospital foi projetada para crescer do centro em direção à periferia. O plano não deu certo. A cidade atraiu muito mais pessoas do que era capaz de suportar. Era preciso mais moradias, mais prédios comerciais, mais investimentos. Cercados pelas montanhas, os edifícios surgiam em grande quantidade. A vida ficava mais rápida, o trânsito mais intenso, imóveis com valor histórico e arquitetônico eram demolidos em nome do desenvolvimento. Dos que restaram, 514 estão protegidos por tombamento. Do lado de fora da Contorno, os bairros cresciam num ritmo mais lento, mas a paisagem já começava a mudar. As poucas áreas da região central estavam caras. Novos limites de construção foram impostos. Era hora de investir na periferia. Casas do início da fundação da cidade deram lugar a edifícios de todo tipo. Poucos imóveis foram preservados. Ao todo, são 681 construções protegidas por tombamento em toda a cidade. Testemunhas de uma história que começou há 115 anos. Pois é, já estou até questionando aqui com os nossos convidados, os 601 imóveis só tombados, né? Achando poucas, foi uma luta conseguir isso, né? Luciana, você é professora da PUC, você é uma das organizadoras desse livro, que nos motivou, nos inspirou a fazer esse programa, que são os bairros pericentrais de Belo Horizonte, patrimônio, territórios e modos de vida. Achei fantástica essa questão de vocês indagarem e ir atrás, procurar saber como é que as pessoas estão vivendo nos bairros de Belo Horizonte. Agora, bairros pericentrais, para quem não sabe, são os bairros que estão fora da Avenida do Contorno, não é? A ideia é um pouco, bem, o nome traduz um pouco isso, né? Pericentral, entre a periferia e o centro, né? Então, eles estão justamente no entorno da Avenida do Contorno, né? E a nossa pesquisa foi justamente para entender o patrimônio desses bairros, porque já havia uma política que protegia os bairros de dentro da Avenida do Contorno, né? Então, nós queremos saber como proteger esses bairros, que são diferentes, que tem uma arquitetura que não é uma arquitetura tão monumental, né? É uma arquitetura que foi da fundação da cidade, mas é uma arquitetura... Mas é uma arquitetura que tem a ver, que mostra ali como é que tudo começou ali, né? E que estão preservados, né? São bairros, no caso, né, que a gente estudou, Quelagoinha, Bonfim, Floresta e Santa Tereza, e depois nós alargamos, né? Carlos Prats, Padre Eustáquio, tem também artigos de outros bairros, né? Mas, principalmente, esses quatro, né, que nós focamos mais a pesquisa, são bairros que conservam um patrimônio que é muito significativo para a cidade. Pois é, e a população, né? As pessoas que moram nesses bairros, né? Elas têm essa consciência, quer dizer, é preciso preservar? Tem, são bairros que tem o que a gente chamou de vida de bairro, né? Tem um modo de vida onde relações de vizinhança são muito valorizadas, né? Então, isso, as pessoas têm consciência disso, e, inclusive, se mobilizaram para proteger esses bairros. Claro, nós vamos falar disso, mas, quer dizer, você está falando entre os quatro principais, mas depois nós vamos falar de outros também, Calafate, né? Mas, Santa Tereza está entre um deles, não é isso? Pois é, porque nós estamos com o repórter Sander Kelsen, ele está lá na Praça Duque de Caxias, exatamente no bairro de Santa Tereza. É isso, Kelsen, você está aí com companhia, aliás, você está bem acompanhado aí no bairro de Santa Tereza, né, Kelsen? É verdade, Roberta, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, e que delícia de praça, praça gostosa, bairro muito bonito, muito bonito. E ao meu lado está o Pereira da Viola, ele que vai compartilhar um pouquinho sobre a história dele, a história dele e o bairro. Qual é essa relação, Pereira? Você chegou aqui na década de 90, não foi isso? Isso, primeiro, um grande abraço para a Roberta, é sempre bom conversar com você, Estou com saudade aí de voltar no programa de novo, viu, Roberta? Estava, pode estar, Pereira. Bom, eu cheguei aqui na década de 90 e morei em vários outros lugares, em Belo Horizonte, mas eu mantinha aquele grande sonho que era morar aqui no Santa Tereza, né? Então, morei no Anchieta, morei no Sagrada Família, fiquei rondando até, finalmente, há uns oito anos, eu já vim, então, realizar esse sonho de morar aqui. Agora, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é que o bairro é ideal para praticar a arte da convivência, é o que a gente vê aqui na praça, né? Isso era o que me chamava a atenção, né? O que, todas as vezes que eu passava aqui, eu sentia essa energia gostosa aqui do Santa Tereza. É um bairro que mantém algumas características, das quais eu gosto muito, que faz muito parte, assim, da minha forma de ver o mundo. A tranquilidade, né? Conversar com os vizinhos, encontrar com as pessoas na praça, na rua, e ter um tempo para uma boa prosa é sempre muito bom, né? E a gente sabe que aqui no Santa Tereza é berço do Clube da Esquina, tem alguma relação entre o Clube da Esquina e o seu trabalho? Com certeza, né? E eu tenho muitas influências do Clube da Esquina, componho canções que, não totalmente de Clube da Esquina, mas deixa transparecer algumas coisas, né? Que, bom, já fiz música com o Tavio Moura, tenho uma relação, de vez em quando, encontro com o Low Boys por aqui, o Chechel, que é filho, que é o Gabriel Guedes, né? Que é filho do Beto Guedes. De vez em quando a gente faz coisas juntas, né? Já participou de disco meu, enfim, é uma relação que eu gosto muito, admiro essa turma, né? E o meu trabalho, com certeza, vai de encontro a essa importância que eles têm para nós mineiros, para o Brasil e para o mundo. Para finalizar, então, uma palhinha. Vamos lá? É claro, tem um viola aqui na mão, né? Quando a vida me aperta E o destino me enrola A tristeza me espera E a sorte me assola Prefiro ficar assim Roberta, é com você Obrigada, obrigada, Kelsa Gente, olha que delícia, né? Tô pensando aqui, Luiz Trópia, porque você nasceu, cresceu, casou, teve filhos, Tudo no bairro de Santa Tereza, né? E a gente tá vendo aí que tem alguns bairros Depois você vai falar do Lagoinha, da Lagoinha, do bairro da Lagoinha, né? Muita gente deixando E o Santa Tereza, muita gente chegando, não é? É, é isso que acontece Se bem que você saiu, né? Você foi para o Santo Inês Mas a sua mãe continua no Santa Tereza Minha mãe continua morando lá E tô sempre lá, né? Você tá lá sempre É um prazer ver o Pereira A sua raiz tá lá, né? Tá lá, é Agora, o Pereira tava falando dessa questão lá Da musicalidade do bairro de Santa Tereza Tem o Clube da Esquina O grupo Sepultura Tem muita gente que não sabe Mas eles são lá do bairro e tudo mais Mas tem muito mais no bairro de Santa Tereza, né? Isso mesmo Eu sou nascido lá, né? Minha mãe foi só na Santa Efigênia Lá na Hospital São Lucas Pra eu nascer E depois voltou rapidamente, né? Então, eu vindo lá no bairro Eu sempre observei muito a questão da lúdica Do folclore, né? Eu sou sociólogo e folclorista Então, o que que eu ia estudar de folclore? Eu pensei Bom, é algo que eu vivi Não é algo que é o folclore estranho a mim Mas é aquele que eu vivo E o que eu vivi Foram as brincadeiras Brinquedas e brincadeiras tradicionais, né? Então, minha pesquisa Pega três fases do bairro Pessoas que foram os fundadores do bairro Tiveram infância lá Quer dizer, eu consegui entrevistar muito poucos, né? Porque já estão todos com mais de 90 anos, né? E antigamente, o Santa Tereza é legal Porque tinha naquela época o Rio Arrudas O limite é o Arrudas, né? É, o bairro inteiro O Ribeirão Arrudas, né? E aí, quando não tinha aquela ponte ali Ficava ali, você ficava isolado Era um bairro isolado Era uma cidade do interior mesmo Pela própria topografia Pelo Rio Arrudas Que você faz aqui Que contorna ali, né? Então, tinha uma vida própria, né? Agora, mudou muito Ah, sim De um tempo para cá Inclusive, ele está falando É uma delícia da Praça Duque de Caxias Que estava ali É uma delícia mesmo Mas, às vezes, o povo fica até incomodado Por conta das festas lá Que aí enche Você sabe que o bairro Porque virou o bairro da moda, né? É, e aí você sabe que o bairro Não tem estrutura para dar conta de tanta gente, né? Não é possível Tanto carro que aparece lá Que entope a cidade, né? É como falava um urbanista amigo meu José Moreira de Souza Que foi do Planbel Gente, nós estamos planejando a cidade Sempre em função dos carros Um dia vai entupir Não vai ter jeito Já entupiu, né? E entupiu, né? Isso é constatado Bom, mas a minha pesquisa Envolve essa fase Como eu falei Dos fundadores do bairro Que tiveram infância lá A minha fase Que por volta de uns 50 e poucos 60 e poucos A minha infância Adolescência Que foi muito rica de brincadeiras Brinquedos e brincadeiras E a fase atual Eu sempre olho, pesquiso Crianças que estão brincando na rua O que você fala da fase atual? Eu faço um estudo comparativo Entre qualidade e quantidade de brinquedos Agora, não há dúvida que caiu demais Quase não existe Na rua a gente vê Uma criança brincando na rua Ah, depois ele trouxe, gente Uns brinquedos Depois nós vamos mostrar Lá no fundo do estúdio Você vai lá comigo? Claro Quer dizer, isso dá uma tristeza? Não dá? É, dá uma tristeza Agora, por quê? Porque os meninos não estão saindo mais Para a rua? O que você está sentindo? Muitos fatores contribuíram Para atrapalhar isso, né? Por quê? A violência urbana É Os espaços, né? O trânsito Diz que o trânsito mata mais No mundo todo Do que qualquer epidemia Qualquer doença Não é? É uma violência muito grande, né? E além da própria Questão da marginalidade Da falta de segurança, né? Ah, pois é Hoje ele não tem mais Os espaços para brincar Pois é Depois eu quero saber aqui Desse livro Se você chega a alguma conclusão Será que pode ser diferente Isso tudo, né? Mas você, Cintia Você pesquisou o bairro Lagoinha, né? Foi E aí, primeiro O que te motivou a pesquisar? Você já estava nesse trabalho ou não? Não O meu interesse em pesquisar o bairro Lagoinha Surgiu, assim, de ser recorrente, né? Nos jornais, revistas Que sempre foi um bairro muito importante Para a história e memória de Belo Horizonte Demais Muita coisa começou ali, né? Então tinha toda aquela ambiguidade De bairro bohêmio De bairro tradicional De religiosidade Então o meu Me despertou E eu moro Nas proximidades ali No Cidade Nova Então eu sempre passava por ali No viaduto Eu sempre via Eu falo que um símbolo No bairro Lagoinha Para mim é uma coisa pessoal A torre da igreja E uma plaquinha da Massas Orion Que eles tiraram há pouco tempo Então eu sempre passava por ali E ficava observando, né? E li as crônicas Reportagens Que falavam, se remetiam Ao bairro Lagoinha Aí você foi ver lá Você foi pra lá Ver o que sobrou? Aí eu passei por lá Fiz algumas caminhadas E assim Tinha muitas perguntas Por que um bairro Tão importante Para a cidade Ele está assim Se degradando Você falou que ele está sendo Comido pelas beiradas Foi isso que você usou? O bairro ele vem sendo Comido pelas beiradas Aos poucos Ao longo do tempo Então A cada 10 anos O bairro vem perdendo Uma parte do seu espaço A própria Praça Vaz de Melo Nós estamos falando Da Praça Duque de Caxias Que pode estar lotada Ou não Mas ela está lá O povo está lá O povo apossou Quer dizer As pessoas se apropriam Aqueles espaços Ah, essa Praça Vaz de Melo Não, né? Não tem, né? Não tem nem brinquedo Para criança Eu acho que não tem Nem morador por ali Para aproveitar Aquela Praça Tem? É uma grande assim O sentimento Que os moradores têm Com relação a essa praça É esse mesmo Esse sentimento de perda Né? De um espaço Que foi tão importante Né? Lá na década de 20 De 30 De 40 Onde muitas famílias Tinham o seu comércio ali Né? Sustentavam suas famílias A partir daquilo Que era um centro mesmo Que abastecia o bairro Então essa praça Ela foi suprimida Né? Com a criação dos viadutos Então essa praça Foi suprimida E deu lugar A essa nova praça Que a gente vê hoje O que tem nessa nova praça Que você vê hoje? O que você viu lá nessa praça? Essa nova praça Ela se transformou Em um lugar de trânsito Sabe? Um espaço Um local de passagem É muito árido É muito árido É um lugar Para encontrar É um lugar Para encontrar Na nossa imagem Não tem amor Fotografia da praça? Vamos mostrar, Raquel Nós vamos colocar agora Quer ver? Só para o pessoal Ver de casa Para ter uma noção Quer dizer Não é uma praça mais O nome continua Porque praça Continua ser uma praça Vagimelo Mas não com prescrição Só no nome Olha lá Mas ali nós estamos Até vendo gente Andando ali na praça Mas o que você falou É caminhada De passagem Que as pessoas vão Elas passam Mas elas não param Elas não param Elas não sentam Num banquinho Para conversar Você não vê as pessoas O povo morre de saudade disso? Morre de saudade Porque você entrou De casa em casa Uma moradora até chegou E falou Ah, eles colocaram Essa praça aqui Mas não tem nenhum banco Para a gente sentar E conversar Nenhuma sorveteria Quer dizer, não tem nada Agora eu fico pensando A rua Itapacerica Aquela que sobe Quantas vezes eu fui lá Nos antiquários Isso eu estou falando De 15, 20 anos atrás Fazer compra Acabou, né? Virou uma rua de passagem Virou uma rua de passagem E esses até 2010 Quando a gente finalizou A pesquisa de campo Ainda se via Alguns antiquários Mas agora Muitos deles Fecharam E deram lugar A um novo tipo De comércio Que é o comércio De imóveis populares Novos, mas populares Então muitos fecharam Alguns casarões Transformaram em lojas De material de construção Mas aquela característica Do bar Que era uma delícia Foi perdida Agora nós temos Até uma reportagem Que a gente fez Num local lá Que eu me lembro De mais adolescente Passando Que é tipo uma vilazinha Chama condomínio Como é que chama? Conjunto Nossa Senhora da Piedade É, Conjunto Nossa Senhora da Piedade Que é uma gracinha Agora eu disse que está fechado Agora Na minha época Eu lembro de eu caminhando ali Aberto Você vê aquele monte de carro Parado lá dentro As pessoas morando Aquela vida de interior mesmo Todo mundo grudadinho ali, né? Roberto, e é um lugar assim É um lugar diferente no bairro Porque se você entra Nesse conjunto É o que você falou Se transformou Num condomínio fechado Tem uma guarita Tem um portão Agora você entra E fica por um tempo Lá você vê Que as pessoas Tem aquelas relações Mais próximas De vizinhança As crianças brincam Ali na rua Você tem os carros Parados assim Bem na porta Das casas Mas você tem os espaços Que as crianças brincam As pessoas colocam cadeira Na calçada Eles tentam na escada Para conversar Ainda deve ter aquela coisa De me empresta Uma xícara de café Uma xícara de açúcar Acho que isso é uma delícia Mas vamos colocar aí Gente, pessoal Vê Isso aqui é uma situação Que no meio Dessa degradação De utilização de droga De comércio de droga Que a gente encontra o sossego É uma situação É de paz Que relembra Revive um pouco o interior Essa situação bucólica Onde as pessoas Têm essa interação Um vai à casa do outro Senta na porta Para bater um papo No final de semana Encontra-se um sossego 24 horas por dia Você não tem uma ocorrência Mais grave De algum delito De algum evento Então o que é muito interessante Seria uma ilha De tranquilidade No meio Dessa degradação toda Que o bairro Tem experimentado Nos últimos anos Sempre vivi aqui Nasci Morei na Lama Inclusive até nasci No Ernesto Gasol De uma maternidade Que tinha aqui no bairro Lagoinha Além do Paraíba Então a minha vida toda Foi aqui no bairro Eu tive a felicidade Crescendo um período Muito bom da Lagoinha Apesar de Acabando os ícones Tradicionais aqui do bairro Mercado da Lagoinha Mas era um local Ainda tranquilo De se viver Você não tinha essa violência Essa situação toda Que impedia Da criança Estar na rua Era uma região Ainda muito habitada Então era muito tranquilo Foi muito tranquilo Passar a infância Aqui na Lagoinha Coisa que não ocorre Hoje em dia mais Olha, a gente vê ali Casarões Aquele é do princípio Da cidade, não é? Esses casarões Que não estão preservados Mas assim Daqui a pouquinho Você vai falar disso Mas esse senhor Ele foi fundamental Para a sua pesquisa Ele te ajudou demais Foi muito pai dele Que veio do Nordeste Veio para cá Na década de 30 Ele nasceu na Lagoinha Cresceu Então ele vivenciou muito Aquele momento 20, 25, 30 anos atrás Que você podia andar Pela Lagoinha Você atravessava a avenida Que ainda não tinha Antônio Carlos Tal como ela é hoje Então assim Você podia andar Nas ruas De madrugada Você tinha Sempre teve Essa característica De bairro boêmio De prostituição E tudo Mas isso não oferecia Nenhum risco As pessoas conviviam bem Com essa situação O que não ocorre hoje O que não ocorre hoje Você foi até Na cara e coragem Você foi até Para a vida noturna Para ver como é Depois você vai contar Mas Teodoro E você Que é arquiteto E você Do patrimônio Histórico Da prefeitura Casos Por exemplo Você pesquisou A floresta Que é um bairro Muito bacana Demais Depois você vai falar disso Porque você foi fundo Você foi fundo Na sua pesquisa Você mora no bairro Serra Eu moro no Serra Pois é Depois você vai contar isso Mas por exemplo Tudo isso que aconteceu Com a Lagoinha E esse bairro Ele faz parte Da história Da criação Muita coisa começou ali Os italianos Poderia ter sido diferente Aqueles bairros todos Eles tiveram Essa primeira influência Dos italianos Santa Tereza Lagoinha Existiu Uma colônia agrícola Que pegava Desde Santa Tereza Até a floresta Ali onde é Se vinha no Brandão Então Eu acho que Esses bairros todos Iniciaram Com essa Com a imigração Todos eles Compartilhavam Algumas características E houve Diferenciações No decorrer do tempo A minha aproximação Com a floresta Foi mesmo através Do meu trabalho Então teve Foi coisa de mestrado Sua? Não foi? Mas antes disso Trabalhando na diretoria De patrimônio Eu comecei A ter um olhar Diferenciado Por bairro Por que? Por que? Para a floresta? Foi Pode-se dizer Foi meio obrigado Porque eu tinha que lidar Com aquilo Então eu fui Assim Um barco Não me chamava atenção Porque eu não Frequentava o local Entendi Depois que você Pesquisou Ficou lá Começou a chamar atenção Antes de pesquisar Eu comecei A gerenciar A questão do patrimônio Do barco Que é um bairro Onde se concentra A maior parte Dos imóveis tombados De Belo Horizonte E isso foi me despertando Um olhar para o bairro Procurar entender o bairro Apesar de eu não Morar no bairro Fui Fui criando Essa empatia Pois é E você tem um monte de coisa Para contar Que conversou com muita gente Mas deixa eu ir de novo Lá com o Kelsen Nosso jornalista Ele continua lá na praça Ele vai ter participação Agora do Robson Leite Que é jornalista Que mora no bairro Santa Tereza E criou uma página No Facebook Sobre o bairro Para divulgar o bairro Não é isso Kelsen? Olha a lua gente É isso mesmo Olha a lua gente A lua resolveu aparecer E brindou aí de presente Os telespectadores Brasil das Gerais Maravilhosa Muito bonita mesmo Concorda comigo Robson? É para receber Minas Gerais inteira Aqui na praça de Santa Tereza A gente preparou uma lua especial Viu Roberto? Ótimo Boa noite para você Boa noite para todo mundo aí Que está participando hoje do programa Santa Tereza é isso É um presente a cada minuto É realmente um privilégio poder fazer parte dessa comunidade aqui de Santa Tereza Que história é essa Robson? Você levou um pouco de Santa Tereza para a internet, para o Facebook E a gente começou no espaço mostrando a lua e depois fomos para o cyber espaço Porque é o grande mural aí de recados hoje as redes sociais E a gente tem trabalhado exatamente isso, viu Roberta? Uma forma de as pessoas poderem participar mais do dia a dia da comunidade Trazer sua história igual nós estamos ressaltando tanto nesse programa aqui E as pessoas participam, dão recados, divulgam eventos É um meio muito interessante e acho que é a melhor forma de você usar a rede social Através desse trabalho aí de não só de transmissão de notícias Mas também de poder viver um pouco o dia a dia Trocar experiências É muito legal, muito interessante Facebook.com, grupos Eu amo Santa Tereza com Z BH Eu amo Santa Tereza BH é o nome do, é o endereço da nossa comunidade Eu sou mais sante Olha isso, é muito legal que eu acho que os outros bairros É um grande muro, né? É um grande, vamos dizer assim É um mural de recados, né? De interior, assim Você chega na porta da igreja, põe uma mensagem para a pessoa Perdeu o cachorro, tá lá a foto do cachorro A internet facilita muito isso, né Roberta? Não, eu acho legal, acho que todos os bairros me inspiraram nesse seu projeto E criar, porque aí um vai conhecendo Porque às vezes, gente, em prédio, o sujeito não conhece o que mora em cima Ou a pessoa não conhece Passa a conhecer pela rede social E eu já vi muito isso acontecer, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu, Robson? Um abraço para todos aí Obrigado pela oportunidade, viu, Roberta? Tá bom, obrigada, obrigada Tchau, tchau Mas essa coisa de Facebook Gente, entra aí Redminas.tv barra BR Gerais Não é Brasil das Gerais BR Gerais Facebook.com barra Brasil das Gerais